A noite de lançamento do livro de Frei Policarpo BR, escrito pela jornalista Marilena Chossiay, foi marcado por testemunhos emocionantes de pessoas que tiveram o privilégio de conviver com Frei Policarpo. Jornalistas e amigos leram durante a cerimônia trechos do livro que agora eterniza a história deste homem de Deus. É um momento de muita emoção, de muita recordação e principalmente de saber do legado que Frei Policarpo deixou, não só para a vida franciscana, não só para a vida da comunidade como em si, religiosamente falando, mas dentro da comunicação. Quando a gente fala em Frei Policarpo, a gente fala de pioneirismo na comunicação. Acredito que a obra da Marilena resgata muito mais do que a história de Pato Branco, com a história de vida e movimentação social e cultural do município. Frei Policarpo sempre esteve presente em todos esses momentos e todo mundo que conseguiu em algum momento conviver com ele, fazer, no meu caso, fazer entrevista com ele, sentia isso. Nas páginas do livro, a trajetória do franciscano, suas histórias, os lugares por onde passou, e foi semeando a palavra e o espírito de Francisco de Assis. O diretor-presidente da Fundação Cultural Serenauta, Frei Neuri Reines, também representando a paróquia São Pedro Apóstolo, escolhida como Lar do Franciscano, e que viveu muito próximo do Frei Policarpo nos últimos dias de sua vida, agradeceu o trabalho da jornalista. É um momento maravilhoso, um momento que mistura emoção, mistura saudade, mistura o anseio de a gente ser uma pessoa melhor, porque foi isso que o Policarpo também nos deixou como legado. Então, é uma noite memorável e parabéns aí à Marilena Xossiay, né? Ela que conviveu, fez um documentário muito grande em cima da vida do Frei Policarpo e trouxe isso para a nossa comunidade e também para a posteridade. Para a reitora do Unidep, professora Ornella Bertuol, a universidade sente um orgulho de seus egressos em posições de destaque no jornalismo paranaense hoje, relatando a qualidade da obra construída por Marilena. Nós estamos muito felizes, como instituição de ensino, por receber o lançamento dessa obra. Essa obra que foi escrita por uma egressa do nosso curso de jornalismo, assim como tantos outros que vieram prestigiar, egressos que nos orgulham e que nós sabemos que transformaram a realidade da comunicação social aqui no Sudoeste. A autora dedicou três anos para finalizar o livro, realizado através da pesquisa de campo, entrevistando centenas de pessoas que conviveram com o Frei Policarpo e tiveram suas vidas por ele marcadas. Foi uma noite para celebrar esse momento de registrar a história de Frei Policarpo e foi um momento de contar histórias, relembrar, contar e reviver. Eu estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz com a receptividade das pessoas em relação ao livro, com a disposição das pessoas em ajudar a construir o livro, porque o livro não é meu, o livro é de todos nós. É das pessoas que deram dos seus depoimentos, é das pessoas que me ajudaram a contar essa história. O livro Frei Policarpo por todos nós já está à venda pelo site Mercado Livre e também poderá ser adquirido na Casa Canônica de Pato Branco e na Imobiliária BG Imóveis.